Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, então eu peço que você já deixe o seu like, se inscreve, ative o sininho pra você receber as notificações quando sair conteúdo novo aqui desse canal. Bom, esse vídeo hoje eu não tô na rua, tô aqui dentro de casa pra trazer uma informação e dar uma dica também muito importante pra você que tem um canal de motovlog, pra você que tá sofrendo com ruído, com barulho de vento, não consegue ter, vamos dizer assim, aquela qualidade bacana gravando pra o seu canal de motovlog. Aqui, cara, necessariamente, vamos dizer assim, de ontem pra hoje foi que eu consegui resolver esse tipo de problema. E eu quero aqui, claro, dar essa dica pra você, eu quero que você aplique isso pra que você consiga, vamos dizer assim, de uma vez por toda, resolver qualquer problema de áudio pra você tá gravando o seu motovlog. Bacana? Em primeiro ponto, essa câmera que eu tô utilizando aqui pra gravar é uma câmera da DJI Action 2 Dual. Ela é touch, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, e a parte de baixo, ela serve como powerbank. É uma câmera, literalmente, que não deixa nada a desejar se você colocar ela pau a pau com a GoPro, tá bom? Só que, o que que acontece? Eu não sabia disso, eu fui comprando microfones e, cara, eu não tava conseguindo tirar uma qualidade legal de áudio. Então eu falei assim, pô, mano, eu tenho que comprar outra câmera, porque o problema tá na câmera. E mais uma vez aqui, eu quero deixar frisado e agradecer, cara, de coração, as dicas que o cara lá do Pato Motos passou pra gente. E a coisa que ele falou, ele falou, amigão, não existe microfone pra motovlog, isso não existe. O que é que acontece? A gente pega a sensibilidade da sua câmera e cria um microfone no qual ela vai ter uma captação que não vai estourar. Então, isso é o que necessariamente a gente faz. Então, esse negócio de microfone pra motovlog, isso não existe, tá bom? É uma criação feita, uma adaptação pra que o microfone, ele não estoure. Então, a gente vai, tipo, tirando a sensibilidade aos poucos ali do microfone pra deixar uma qualidade bacana. E daí eu falei, cara, como eu já trabalho com áudio visual, então eu preciso, vamos dizer assim, chegar a nenhum ponto que eu não vou ter estouro no meu áudio, vou ter um áudio bem bacana, certo? Então, o que foi que eu fiz? Olha só, pra você ter uma noção aqui, eu tenho um microfone que eu comprei, mercado livre, muito caro. Kleber Moura P2 aqui pra câmera, não funcionou, estourava. E eu fiquei, cara, não sei o que fazer. Mas o meu primeiro microfone foi esse aqui, ó, da Boia. Cara, esse microfone aqui, eu vou falar pra você, é sensacional, muito caro por sinal, quase 300 reais, um microfone profissional. E eu achando que quanto mais profissional fosse o microfone, a qualidade seria melhor, mas não. Esse microfone aqui, um microfone profissional, ele tem uma sensibilidade muito alta. Então, tipo assim, pra motovlog esse aqui não serviu porque ele estourava muito. Comprei logo em seguida um P2 pra fazer um teste bem baratinho, cara, esse aqui. Bem baratinho mesmo. Comprei aqui no shopping, na verdade ele é P2, mas o bico dele aqui, tropa, é P3, tá bom? Então, não precisava de adaptador, bacana. Só que teve outro, deixa eu pegar aqui, eu não tô com ele aqui. Aguarda aí. Esse aqui, tropa, é o microfone que eu tô utilizando. Esse aqui é um tipo C, que é a entrada da minha câmera, como vocês estão vendo aí, certo? É a entrada convencional. Então, ele serve tanto pra Android, tipo C, pra câmera tipo C, vai funcionar perfeito, tá bom? E o que foi que eu fiz pra melhorar o áudio, vamos dizer, aqui do canal em basicamente 100%. Como vocês estão vendo, essa é a captação da câmera perfeita, ok? Olha só, eu comprei essa espuminha aqui, que ela é um tipo de corta-vento, vamos colocar assim. Ela não pega muito barulho do vento, que é aquele fofinho. E embaixo dele tem a espuminha normal, não sei se dá pra ver aqui na câmera. Tem a espuminha dele normal, do microfone, que vem na cabecinha aqui do microfone. Esse aqui é um microfone de headset. Ele é tipo P2, e esse aqui é P2, P2 mesmo, certo? Não é P3 pra... precisa de um adaptador. É um microfone também muito bom, a captação é excelente, e funciona tranquilo. E aqui o que foi que eu fiz? Eu tentei, de todas as formas, sempre deixar o microfone dentro do capacete. E cara, eu comecei a fazer teste, 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 e eu falei assim, tá muito difícil, eu preciso comprar outra câmera. Até chegar ao ponto que eu falei assim, não, quer saber de uma, eu vou testar de uma forma diferente. Galera, eu uso o capacete da LS2, esse capacete aqui, tá certo? O capacete tá novo, muito bom o capacete, gosto pra caramba desse capacete aqui. Bem justo, apertado ele. Eu tava colocando dentro, e quando você coloca dentro do... O microfone dentro do capacete, por a acústica dele ser fechado e tal, o áudio estoura porque fica muito grave. Pra você ter uma noção, eu não sei se você vai conseguir me ouvir. Eu vou colocar o capacete pra você verificar como é que vai ficar o áudio. Segura aí. Vou falar aqui mais de perto, eu não sei se o áudio tá sendo captado, certo? Mas você já tá vendo que tem um boom, que tem um grave a mais aqui nesse áudio, tá bom? Eu não sei se você tá conseguindo ouvir, tá certo? Então assim, quando eu tava colocando o microfone dentro do capacete, tava estourando demais. E o que foi que eu fiz, basicamente, pra acabar de vez com isso? Olha só. Como eu falei, comprei essa espuminha aqui que não pega vento. Tranquilo. E aqui, o capacete, se o seu não tem, você pode comprar essa pecinha aqui, ó, na internet, no mercado livre, ó. Dá pra ver aqui, né? Pronto, aqui, ó. Aqui tá legal, ó. Esse aqui, essa parte aqui, que querendo ou não também o vento não passa. E o que foi que eu fiz? O microfone, ele tem essa presilha. Vai dar pra você ver aqui também, ó. Essa presilha, ó, aqui. Tá vendo aqui, né? A presilhazinha. O que é que eu faço? Coloquei a presilha aqui. E o microfone, galera, ele tá ficando desse jeito aqui. Cara, qualidade top. Não tô tendo nenhum tipo de problema. O áudio não tá estourando. Não tá pegando vento. Tá pegando a acústica normal que deveria ser pego. E todos os vídeos que a gente upar aqui no canal, você já vai ver a diferença. É só você pegar um vídeo antigo que você vai ver que tá bem estourado. E agora não mais. Então, olha só. Tá aqui. Tá captando uma qualidade excelente. Como exemplo, eu vou dar uma pausa aqui. Vou desfazer aqui, ó. Que eu coloco por dentro da blusa. Porque o cabo dele é um cabo até grande. Tá bom? Eu vou dar uma pausa no vídeo. Vou colocar o cabo. E vou tá falando. E a captação já vai ser do microfone aqui, ó. Onde ele tá aqui. Tá vendo? Cara, show de bola. Então, isso aqui eu fiz. E é bom que você faça também. Se você tá tendo problema aí na captação do seu áudio. Tá bom? Deixa eu dar um corte aqui. E já volto aqui pra você ver o áudio de dentro do capacete. E como é que tá sendo a captação. Bacana? Pronto, galera. Coloquei o microfone. Já na câmera. Ele já tá captando aqui. Na tela, eu já tô vendo que o áudio já tá sendo captado. Não tá vermelho. Porque isso mostra que o áudio ele tá estourando. Então, esse áudio é o áudio que você tá vendo com a captação do microfone aqui na parte de baixo. Tá bom? Aqui, ó. E, cara, eu vou falar pra você. Essa foi a solução que deu certo aqui. Depois de ter comprado toda essa quantidade de microfone. Olha só. Toda essa quantidade. Até o original da DJI eu comprei. Cara, e... Esse microfone também é muito bom. Mas ele ainda ficou com um estourozinho de leve. Mas aqui a gente usa tranquilo. Tá certo? Então, é isso. Bom, galera. Então, é isso. Eu vou tá ficando por aqui. Se você assistiu até aqui. Pega essa dica aí. Faz no seu canal de Motovlog. Aplica no seu capacete. Compre essa esponjinha. Que, cara, eu vou falar pra você. Vai servir muito. Tá bom? Então, é isso, galera. Tô ficando por aqui. Até a próxima. E eu fui! Tchau.